E aí, aqui sou eu, Pedro de Abril, estou trazendo o gameplay de Pixel Starships Galaxy, um jogo de Android, não sei se tem progresso, mas é muito bacaninho, eu acabei de começar o jogo, só teve ali a intro, fazer outro personagem, e eu não sei bem do que se trata o game, vou testar agora, bom, parece que é um jogo de nave, não, bom. É em português, ele até fala, que legal, interessante, já é uma evolução, português, eu acho isso muito legal, vamos ver, loja, arma, vai colocar uma vozinha do Google, mas ainda assim tem voz portuguesa, legal. Bom dia, Capitão, bem-vindo à sua nave, vamos construir uma nave estelar incrível, troque em loja para comprar módulos da nave. Nossa, é uma... Toque no botão do azar, arraste a sala para um espaço vazio em sua nave para construir lá, aguarde até que a construção da nova sala, esta sala vai produzir minerais, espere pelo... Ah, então, ele é um jogo que você tem que ir construindo, me lembra um pouco o... Ah, me esqueci, é... Slow, tipo, falo, me esqueci agora. Falou o Shell, eu não me lembro, eu sei que é um jogo parecido com esse. Muito bem, olha, mas é um jogo bem legalzinho, né? Vou ser o capitão de uma nave aqui, você tem que ficar administrando a nave, é mais ou menos assim, bem legalzinho. Será que dá pra controlar essa nave? Tá. Campo de adrenalina. Vamos ver o que é esse campo de treinamento. Bem-vindo a sua primeira missão de treinamento. Nessa batalha, você aprenderá alocar potência para o seu lazer, mineração, limpar um pouco de lixo espacial das proximidades. Repare-se. Muito bem. Então, deixa eu achar um pouquinho esse volume. Ah, que legal. Então, ah, que legal. Então, o jogo é de navezinha, meu, vamos ver, eu acho que é isso. Então, será que eu saio atirando? Bom, eu vou dar um tutorial aqui, ó. Mas eu começo a funcionar, calma. Tem que esperar carregar isso, né? Ah, é bem interessante, assim. É diferente esse estilo de luto. Você quer ser controlado na nave? Um pouquinho diferente, bem diferente. Mas é um jogo muito bem feito, inclusive eu achei bem legal. É, pixel, starship, né? Ah, muito legal. Sakyas. É, vencer batalha geral. Tá bom, aqui. Botão da batalha. Vou abrir aqui na... Olhar. Legal, agora você é um capitão estelar de vodos. Tá bom, agora você é um capitão estelar de vodos. Excelente trabalho. Agora você é um capitão. Ótimo no botão de tripulagem. Ótimo no botão. Ótimo no botão, tripulagem. Olha, dei... Tripulação que legal, legal. Alguém mais um tripulante. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho, capitão. Parece que os... Tá bom. é uma time olha bem bacaninha o joguinho e faz aqui dá para arrastar ele para colocar em algum lugar será que tem um banheiro para construir aqui imagina os bichinhos caderno aqui ok experimente uma missão ou uma partida pvp sinto que você se tornará excelente capitão até em breve bom eu sinto que eu me tornarei um horrível capitão não sei se você é bom tudo bem ó tem uma loja armas recursos tá ok galáxia eu confuso aqui onde que eu vou tá bom eu vou vir aqui pvp procurar entendi agora entendi então que eu pvp procurando procurando achei uma nave aqui ó ele é bem mais forte do que eu prometi mais atacar eu já abriu mic e ateus 98 vamo lá ah entendi que legal então posso acertar pronto ele está sem arma então vem aqui ó eu vou mirando no cara ganha do cara prontinho legal legal consegui gostar agora entendi muito bacana bom é isso jogo pixel starship tá na play story deixa o like inscreva no canal tchau tchau